Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na Embaleme, eu sou a instrutora Rose Sucaba da Harrod e hoje eu vim trazer para vocês mais uma receitinha para o dia das mães e também para o dia dos namorados. Hoje a gente vai fazer um bolo red velvet com ganache de chocolate branco. Vamos aprender? Bom pessoal, eu trouxe aqui já os ingredientes, eu estou com os ingredientes todos pesados aqui, já tudo certinho, tá? Então agora eu vou começar pela massa do bolo, depois a gente vai colocar a receita na descrição para vocês. E a massa do bolo, nós temos duas formas de trabalhar com ela, ou a gente pode fazer na batedeira ou a gente pode fazer num bolo e usando um fouet. Eu vou trabalhar dessa forma aqui, ok? O que eu vou fazer aqui então? Eu tenho aqui o ovo, eu vou dar uma batidinha aqui com o fouet. Então ó, eu tenho uma leve batidinha aqui no ovo, bata bem batidinho, tá? O meu ovo aqui. Dei uma batidinha para quebrar bem meu ovo. Eu vou acrescentar o açúcar, eu já tenho aqui o açúcar. Uma dica pessoal é peneirar todos os ingredientes secos, tá? Então assim, peneira o açúcar, peneira a farinha, peneira o cacau em pó, eu deixo tudo peneiradinho para a receita, ok? Ó, vou acrescentar o açúcar e eu já vou incorporar aqui no meu ovo. E incorporei, aqui bem incorporadinho. Se eu quiser, se vocês quiserem, como eu mencionei para vocês, vocês podem bater na batedeira, tá pessoal? Também fica como opção, como está descrito aí na receitinha, ok? Então, ó, misturei bem misturadinho aqui com o furet e eu vou reservar essa parte. Vou deixar aqui no cantinho. Na segunda etapa, eu tenho misturadinho aqui, ó pessoal. Eu já derreti chocolate meio amargo com manteiga sem sal, ok? Então eu tenho chocolate meio amargo, manteiga sem sal, aqui já derretidinho. Aqui, pessoal, eu vou acrescentar também o nosso cacau em pó. Então eu vou acrescentar aqui o cacau em pó, tá vendo? Eu estou usando, pessoal, cacau 100%, ok? Da Harald, nós temos aí um cacau 100% alcalino. O que é um cacau 100% alcalino, pessoal? É aquele que ele é alcalinizado e ele é tirado todas as impurezas e acidez do cacau. Então ele fica um cacau mais leve, um cacau com um sabor que não fique tão marcante também, tá bom? Então eu já incorporei aqui o nosso cacau. Então só recapitulando, eu tenho chocolate meio amargo derretido, eu tenho manteiga, eu incorporei o cacau, vou deixar aqui também reservadinho, tá? Aqui, e também depois, pessoal, eu tenho aqui creme de leite, eu tenho farinha, já vou deixar aqui também, eu tenho fermento em pó. Nós vamos usar corante, pessoal, corante vermelho, pode ser o corante em gel, tá? Que ele vai incorporar melhor na massa, tudo bem? Vou deixar aqui e vou usar também essência de baunilha, ok? Então aqui, só recapitulando, pessoal. Deixei então o meu açúcar com o meu ovo inteiro, eu já dei uma batidinha aqui. Agora, pessoal, eu já fiz a minha segunda etapa, que é chocolate, cacau em pó e a manteiga. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos incorporar a farinha de trigo aqui, alternando com o creme de chocolate, ó. Então eu venho aqui, farinha de trigo, vou colocar um pouquinho. Lembrando que a minha farinha de trigo já está peneirada, tá, pessoal? Já deixei peneiradinha a farinha. Ó, usando o fuêzinho, tá? Ó, estou usando o fuêzinho aqui. Nesse creme de chocolate, eu já posso acrescentar também o meu creme de leite. Então eu vou lá acrescentar o creme de leite. Olha que facinha essa receita. Uma massa super prática, super fácil, aí, de red pellet. Vou colocar aqui. E vou misturar. E eu vou alternando, pessoal, ó. Eu vou alternar, então. Coloquei um pouquinho de farinha, acrescentei um pouquinho do meu creme de chocolate. Mexi. Vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. Incorporo. Eu divido, pessoal, o creme de chocolate já misturado com o creme de leite e a farinha em três partes. E vou incorporando, ó. Mais um pouquinho do creme de chocolate. Incorporo. O restante da farinha. Restante da farinha de trigo. Vou pegar uma pedacinha aqui. Coloquei o restante da farinha. E vou incorporar. Vou colocar para cá. E vou incorporar o restante do nosso creme de chocolate. O bolo red velvet, pessoal, ele tem várias formas de ser feito. Nós tentamos trazer uma forma rápida, prática, fácil de fazer ele, né? O que é a base do red velvet? O red velvet, ele vai, né, a base do bolo, mais aí o chocolate, né? Então, ele também é saborizado aí com, né? Aqui a gente está usando o cacau em pó e o chocolate melkin para dar um sabor todo especial aí no nosso bolo. Então, aqui, ó, incorporei. Agora, pessoal, olha que bonita que já está a nossa massa. Dando continuidade na nossa receita, eu vou acrescentar o nosso corante, ok? Então, eu tenho aqui corante em gel. Eu estou usando aqui o vermelho. Opa, tirei. Vou colocar aqui o corante. Vai uma colherzinha de chá no corante. Coloquei. Aqui. Vou mexer. Vamos lá. Acrescentei o corante. Pode usar o corante em gel, tá, pessoal? Eu vou acrescentar essência de baunilha para dar um sabor todo especial na nossa massa. Vou continuando mexendo com o fofinho. E, por último, pessoal, eu vou acrescentar o fermento em pó. Na receitinha, pessoal, tem a opção de colocar uma colherzinha de rum, tá? Fica como opcional. Aqui eu não coloquei, mas pode colocar. Vai ficar bem gostoso. Vai dar um sabor bem especial também, tá? Ó, por último, o fermento. Aqui, já deixei separadinho. E vou mexer. Facinho, pessoal, essa massa. Ela fica uma massa bem leve, bem saborosa. Uma massa aí super especial aí para vocês fazerem um face-venda aí para o dia das mães, para o dia dos namorados também, né? Uma ideia e uma sugestão super legal. Eu vou trazer também como uma sugestão. Eu já trouxe até pronto um mini bolinho para vocês verem também como um face-venda para fazer um mini bolo red velvet para vocês venderem também em porçãozinho individual. Até mesmo para colocar numa cesta de café da manhã, para colocar numa cesta de chocolate junto com um bolinho. Fica uma ideia bem legal também, tá bom? Ó, pessoal, massa do bolo pronta. Olha que bonita a nossa massa, tá? Vou tirar aqui o meu coulée. Vou mostrar para vocês. E aqui, em homenagem para o dia das mães, dia dos namorados, eu estou usando uma assadeira em formato coração. Essa assadeira, ela tem 18 centímetros, tá? Tem aqui na embaleira, pessoal. E eu tenho também outras ideias de assadeiras também, tá? Tem em formato coração maior, tem também redonda, tem modelo balerine. Então, tem várias ideias legais para vocês aí fazerem o bolinho. Então, vem aqui na embaleira e vocês vão aí dar uma olhadinha nas sugestões que a gente tem aqui. Bom, eu já untei a minha assadeira com desmoldante, pessoal. Já passei um pouco de desmoldante nela, tá? Também temos aqui na embaleira. Rose, não quero usar o desmoldante. Eu posso passar uma margarina, polvilhar uma farinha, pode, tá, pessoal? Aí, o modo de untar a gosto de vocês, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, vou colocar a minha massa. E vou levar para assar, pessoal. Ele é um bolo que assa bem rapidinho, tá? Mais ou menos aí uns 25 minutinhos, dependendo do forno, 25 a 30 minutinhos, né? Porque tem alguns fornos que são mais contentes. A única dica, pessoal, que é muito importante vocês... Ó, vou espalhar aqui. Vocês ficarem atentos. É sempre que for fazer um bolo, seja bolo, seja torta, seja cupcake, qualquer tipo de massa, pessoal, sempre o forno pré-aquecido, ok? Então, por exemplo, é um forno elétrico, deixa aquecer aí uns 5 minutinhos, ok? A 180 graus. Ah, é um forno convencional? Coloca lá na temperatura mais baixa, pelo menos aí de 10 a 15 minutinhos. Arroz no meu forno, ele começa aí a 180 graus. Coloca aí, então, para aquecer a 180 graus em mais ou menos uns 10 minutinhos. Na hora de assar, pessoal, forno, 180 graus, tá bom? Olha que linda a nossa massa, tá? Bem bonita. Ele vai crescer, vai ficar um bolinho bem bonito e eu já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, dei uma limpadinha aqui na bancada, o nosso bolo assou. Como eu falei para vocês, eu já tinha adiantado, então vamos lá. Nosso bolo assou. Olha que lindo, pessoal. Olha que massa fofinha. Dá até para ver as bolinhas de ar aí também, tá? É uma massa bem leve, uma massa bem fofinha. Qual que é a dica, pessoal? Asseio meu bolinho, deixo esfriar um pouco, tá? Eu tiro aquela casquinha, né? Para não ficar... Aquela casquinha fica mais sequinha. É legal tirar essa casquinha, tá? Eu gosto de tirar. E aí eu deixo ficar morninho para desenformar o nosso bolo, tá? Então agora, ó, eu vou desenformar ele. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar o prato. E olha que gracinha. Essa forma, pessoal, ela é linda. Ela é super bonitinha. Ó, vou só dar uma batidinha aqui para me desenformar. Opa, aí soltou. Olha, pessoal, que gracinha o nosso bolo, tá? Super bonitinho. Olha a cor, como ele fica bem bonito. Ai, que ó, ficou um pouquinho de farinha, ó. Eu venho com espátula. Olha que opção super bonita aí para o dia das mães, para o dia dos namorados. Vou deixar aqui. Continuando, pessoal, aqui, bolinho pronto, bolinho já frio. Aqui, o que a gente vai partir agora? Para a cobertura desse bolo. Como cobertura desse bolo, na descrição da receita, nós trouxemos para vocês uma ganache de chocolate branco. Para essa ganache de chocolate branco, anotem no caderninho de vocês. Eu vou usar 250 gramas de chocolate branco e eu vou usar 100 gramas de creme de leite, ok? Então, recapitulando, 200 gramas de melking, chocolate branco e 100 gramas de creme de leite. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu derreti o meu melking, chocolate branco. Então, aqui, ó, ele está derretidinho. Rose, dica para derretimento. De 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? A cada 30 segundos eu vou mexendo para distribuir o calor nesse chocolate e aí eu vou, coloco mais 30 segundos, mexo até ele ficar bem derretidinho, ok? Aqui eu já tenho o meu creme de leite. Então, aqui eu tenho já meu chocolate derretido, o meu melking, chocolate branco e eu tenho o creme de leite também. Rose, posso usar o creme culinário? Pode, tá, pessoal? Posso usar o creme culinário tranquilamente também, ok? Rose, vou usar o creme de leite de lata. Quem for usar o creme de leite de lata, lembrando sempre de tirar o soro do creme de leite, tudo bem? Então, vamos lá, ó. É uma ganache bem rapidinho, ó, chocolate aqui derretido. Eu vou acrescentar o creme de leite e mexer bem. Uma dica, pessoal, puxa, Rose, comprei creme de leite, comprei o creme de leite de um litro, tenho na geladeira, né, porque eu preciso conservar na geladeira e ele está gelado. Posso misturar no chocolate que eu acabei de derreter? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai dar choque térmico. Então, dá uma leve aquecidinha no creme de leite ou, se não, eu pego, deixo o creme de leite ali quietinho em temperatura ambiente por uns 30 minutos aí, depois eu utilizo, tudo bem? Isso se o creme de leite estiver gelado, ok? Ganache pronta. Olha que bonita a nossa ganache. Essa ganache, pessoal, vocês podem usar em outros preparos também. Por exemplo, para fazer aí uma cobertura de outro bolo, posso usar essa ganache para rechear um bombom, rechear uma trufa. Olha que bonita a nossa ganache. Super bonita aí. E a nossa ganache está prontinha aqui. Bom, bolinho pronto. Vamos partir para a finalização. A minha ganache já está prontinha aqui também. Essa forma é muito legal. Como ela é uma forma balerine, então, em formato coração, dá para mim caprichar na cobertura. Vai ficar com uma boa quantidade de cobertura aqui, como eu vou mostrar para vocês. Olha que legal para quem não conhece essa forma. Eu venho agora com a cobertura, vou aplicando aqui no meu bolo. Vai ficar com uma quantidade bem generosa de cobertura. Olha que delícia, pessoal. Olha, pessoal, coloquei aqui a minha cobertura. Bem bonita aqui no meu bolo. E, como uma segunda opção, para deixar bem legal aqui o nosso bolo, eu vou usar o nosso granulado, o granulê da Melken, de chocolate branco. Então, assim, vai dar um acabamento bem bonito aqui no nosso bolo. E eu vou utilizar aqui, olha, pessoal. Olha, pessoal. Tchau, 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 tchau. E eu vou mostrar para a finalização para vocês. O que eu fiz aqui? Eu peguei a nossa cobertura top, né, de chocolate branco, eu derreti um pouquinho de cobertura e eu fiz alguns coraçõezinhos. Poderia ser também colorido, tá, pessoal? Posso derreter a cobertura top de chocolate branco, acrescentar algumas gotinhas, né, tem em gel e também tem em pó de corante próprio para chocolate. E aí, colorir também os corações, por exemplo, fazer um vermelho, também fica super bonito. Aqui eu deixei no chocolate branco, ok? E aí eu vou aplicar um pouquinho de pó dourado. Então, vamos lá. Vou aplicar o pozinho, ó, pessoal, o pozinho para decoração dourado. Eu pego um pincel bem macio, ok? E aí, ó, eu vou passar aqui nos meus corações. Rose, posso fazer com a bombinha? Pode, tá, pessoal? Na bombinha, eu vou misturar o pó com um pouquinho de álcool de cereal. Aqui, quando eu uso o pincel, eu uso o pozinho, somente o pó, tá? Ó, vou passando e vou decolando aqui os meus corações. E vou fazendo a decoraçãozinha aqui. Poderia colocar também, né, os morangos, poderia colocar cereja, também fica super bonito para fazer uma finalização. Então, é uma ideia, pessoal, é uma sugestão para vocês. Corações prontinhos, pessoal. Olha que gracinha aqui os nossos corações. Então, foi pintadinho aí com o pozinho dourado, tá? Então, a gente fez todos eles aqui, ó. Agora, eu vou decorar o nosso bolo. Vou colocar alguns coraçõezinhos aqui. Olha, pessoal, que graça que ficou. Opa, vou tirar aqui. Uma decoração bem rápida, prática, fácil, mesmo, né, para quem não tem muita habilidade, eu consigo fazer um bolinho aí, né? E também, fica a dica para vocês, por que não fazer para a mãe, fazer uma surpresa para a mãe, fazer uma surpresa para o namorado, ou o namorado fazer para a namorada, por que não, né? Eu falo sempre assim que nas receitas não são só alface venda. A gente pode também surpreender alguém, alguém que a gente ama, fazendo uma surpresa bem legal aí, fazendo essa receitinha com bastante carinho, bom? Aqui, aqui na Embaleme, nós temos ideias aí para vocês colocarem esse bolinho, tem a Galvanotec, dá para colocar uma Galvanotec, dá para colocar um laço bem bonito também. Nesse prato, pessoal, nesse Cake Bird, como que eu embrulharia? Colocaria um papel celofane, um laço bem bonito e está pronto aí para mim presentear esse bolo. Fica a dica para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, agora eu vou arrumar a mesa, vou deixar bem bonito aqui para vocês, para vocês verem a nossa finalização. Bolinho finalizado, já decorado, finalizado, pronto aí para degustar, né? E eu quero mostrar ele para vocês depois de pronto também, a gente vai cortar para vocês verem. Então vamos lá? Vou cortar uma fatia aqui bem generosa, vou fazer ele por dentro, como que ele fica. Ele fica super leve, super macio, é uma massa bem saborosa, e vou usar aqui como meu apoio. Vamos lá, vou tirar aqui, olha pessoal, e a nossa ganache, bem gostosa, vou colocar aqui uma fatia, vamos arrumar o nosso coraçãozinho, para deixar aqui bem bonitinho, e o nosso bolinho cortadinho, bem bonito aqui, vou tirar essa fatia. Olha pessoal, que linda a massa, a ganache fica bem molinha, ela escorre, massa bem levinha, eu queria mostrar para vocês. E hoje é essa nossa receita, que a gente finalizou aqui, então nós fizemos um bolo red velvet, com ganache de chocolate branco, lembrando que a receita está na descrição, pessoal, com todo o passo a passo, todas as dicas também, que eu passei para vocês, assistam, compartilhem nas redes sociais, compartilhem com as amigas, essa receita é super especial, super facinho, lembrando também, que todos os materiais, que nós utilizamos, tanto da linha Melkin, quanto os outros materiais, para essa receita, tem aqui na Embaleme, e essa é mais uma receita, fiquem ligadinhos, que a gente vai voltar, com outras dicas, e outras receitas, e eu espero vocês. Muito obrigada, até mais, tchau, tchau.